Olha, um acidente na estrada do Calafate deixou ferido em estado grave um motociclista. Segundo testemunhas, o motorista teria tentado fazer uma conversão proibida e acabou atingindo a vítima. O condutor do carro também se feriu. O SAMU foi chamado para atender a ocorrência e parou o trânsito na estrada do Calafate. Repórter Senildo Mello. É isso mesmo, Rogério. Nós estamos acompanhando aí o atendimento do serviço móvel de urgência, o SAMU, aqui na estrada do Calafate, próximo à Vila Betel, onde um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um veículo acabou deixando uma vítima com ferimentos graves. Só temos aqui o nome da vítima, é Johnny da Silva Fernandes. Johnny da Silva Fernandes, esse rapaz que a gente vê aí nas imagens recebendo atendimento médico do SAMU. Muita gente ao redor. A polícia já está no local fazendo o isolamento. O que a gente pode perceber é que ele tem uma fratura, me parece que uma fratura em uma das pernas. Tanto que ele trouxe agora uma tala para fazer a estabilização da perna agora. Vamos tentar conversar aqui com o condutor do veículo. Com licença aqui, amigo. O que houve, amigo? O que aconteceu? Nada não, senhor. Você não percebeu a moto? Foi uma tragédia, mas graças a Deus o homem está vivo e se tiver de pagar, Deus que cobre de mim. Você está bem? Estou graças a Deus. Vamos tentar mostrar aqui o veículo envolvido, os dois veículos envolvidos na colisão. Vem comigo, Jean. Vou mostrar aqui. Motocicleta. Onde o rapaz que foi atendido agora pelo SAMU vinha conduzindo. Olha a situação que ficou o pneu. Dá uma olhada. Todo retorcido. Foi uma colisão, um impacto violento. A gente acompanha aí nas imagens. Vamos tentar localizar o outro veículo, o Palio. Vem aqui, Jean, por favor. Ele colidiu contra o carro e bateu aqui, na frente. Mostra aqui o parabrisa do veículo. Isso. Aí, ó. Foi aqui onde ele acabou caindo, bateu e ficou a lateral do carro totalmente destruída. Rogério, no momento em que a gente acompanha a chegada da viatura 01, essa viatura de suporte avançado do SAMU, isso é porque o estado do paciente é grave. O motociclista que foi atingido nesse acidente de trânsito aqui na estrada do Calafate, Nesse momento, os profissionais do SAMU vão fazer a transferência do paciente que está localizado nesta viatura 09. Ela que é uma unidade básica e, devido à gravidade dos ferimentos, será transferido o paciente aqui para a viatura 01. Vamos conversar agora aqui com o Sargento Aldemir, porque a Polícia Militar, logo em seguida do acidente, veio aqui até o local para colher as primeiras informações. O que foi que vocês conseguiram levantar, Sargento? O que a gente conseguiu é que esse veículo que causou acidente na moto, o motoqueiro, ele entrou sem dar sinal em alta velocidade na rua à direita. Fez uma conversão proibida? Proibida na rua à direita, sem dar sinal e pegou o motoqueiro que vinha na mão dele certa. Pegou de cheio. E há informações se o condutor do veículo estava alterado, tinha consumido bebida alcoólica? Segundo testemunha, segundo testemunha que estava aqui no local, ele estava um pouco com consumo de álcool aí. Segundo testemunha. Mas vai ser apurado aí, vai ser levado ao PS e lá vai ser tomada as providências. Vai ser registrado um boletim de ocorrência, provavelmente na delegacia de flagrante também. Positivo. E no caso, o pessoal do trânsito já está aí para tomar as devidas providências. Muito obrigado, sargento. Bom trabalho pelas informações. Está aí, portanto, olha, viatura 09 saindo agora com a vítima do acidente de trânsito, o motociclista que foi colhido por uma conversão proibida por parte do condutor do Palio. O detalhe aqui, de acordo com a polícia, ele fugiu ainda do local, foi pego nas proximidades aqui do acidente. Viatura do SAMU com o Ziroflex ligado, urgência, destino pronto-socorro de Rio Branco. As imagens são de Jean Carlos, Senildo Melo, para o Gazeta Alerta. As imagens são de Jean Carlos, Senildo Melo, para o Ziroflex ligado,